O que é de Sérgio Conceição? Golou, Golou, Zé, Zé, Zé Du, o herói de cabeça, está tudo a saltar, porque eu vou gritar, Golou. Golou, Porto, Zé Du, Zé Du, Zé Du, o herói da última época, a cabecear para o fundo da baliza do invencível Radek, apanou a rede e deixou o dragão, completamente em ebulição para o Vidal. Bola recuperada no meio campo por parte de o Anderson Galeno, o brasileiro que entrou no decurso da partida a vir na direita, Medi Taremi, é o iraniano quem faz o cruzamento milimétrico para a cabeça de Zé. Diaby, não, foi do Odoi, exatamente, é um dos baixinhos lá da frente, é o tudo por tudo, aí está a equipa do Porto, atenção, a bola está no Medi Taremi, vai na zona central, bate a bola, a bola, o remate, Golou, Galeno, 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 você, você vai saltar, porque eu vou gritar, Porto, Golou, Golou, é azul e branco, é do Porto o segundo da partida. Taremi, numa desmarcação providencial, Galeno, bateu a bola, pingou, ainda em Radek, e eneixou-se no fundo da baliza, 2-0 para o Porto, e está a primeira vitória, neste grupo B da Liga Milionária. Grande recepção por parte de Medi Taremi, à entrada da área, a ver a desmarcação de Anderson Galeno, o brasileiro de pé direito, o remate rasteiro, ainda se esticou, tocou com a bota do pé direito, o guarda-redes Lucas Radek, mas a bola acaba por entrar na baliza. Taremi, numa desmarcação de Anderson Galeno,